Hoje, no Fantástico, uma novidade. Depois da pílula da mulher, vem aí o anticoncepcional masculino. Você vai saber como ele age no corpo do homem, quais são as reações, os resultados dos testes americanos e o depoimento de quem já está tomando o novo anticoncepcional. Grandes encontros, Rúlio Iglesias e uma estrela da música lírica, Plácido Domingo. A mulher que está tentando fazer um cachorro falar. Moda na onda ecológica, os modelos alegres e sensuais deste verão. O jeito de ser e de viver de Ioná Magalhães, a tonha da novela Tieta. Samba Zenredo, o carnaval da União da Ilha e do Salgueiro, a crônica de Alexandre Garcia. Os destaques da semana e as notícias do domingo no Brasil e no mundo. Fantástico, hoje, oito da noite. Oferecimento Coppercap Bamerindus. Tudo o que você quer da vida, só que mais depressa.